Salve salve, nesse vídeo eu vou pegar simplesmente Desafiante 2, exatamente, eu tô Desafiante 1, vou pegar agora Desafiante 2 na temporada 41 da arquada do Free Fire E pra você que ainda tá em busca do seu Desafiante, essa estratégia que eu vou te passar aqui vai te servir muito, você vai conseguir pegar seu Desafiante muito mais fácil Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar hein E com 5 indicações você vira um Superstar da ISO, olha aí rapaz E o diamante tá caro né, mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado eu vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Quer assistir Netflix em 4k mas tá sem grana? Ou você tá precisando de uma conta do Free Fire muito barata? Ou até passe de Elite via ID com menor preço do mercado e 100% seguro? Então venha já aproveitar essas ofertas da loja TNT Ou se você não quer comprar nada, pelo menos participe dos sorteios Que você pode tá ganhando conta de Free Fire Netflix e até passe de Elite de graça Aqui da loja via Discord no comentário fixado, corra antes que acabe o estoque hein Começando a estratégia, você viu que eu tava olhando pra traseira do avião? Por que que eu tava olhando atrás no avião cara? Porque eu tava vendo pra qual lado do mapa estavam indo mais pessoas, exatamente E o que que eu fiz? Eu fui pro lado que eu vi que tava indo menos pessoas, exatamente Isso aí é uma forma pra você cair no lugar mais seguro Que você não vai encontrar ninguém, que né Que você não vai encontrar muita treta, que você vai poder lutar em paz, meu amigo Liberdade, beleza? Então eu caí nesse lugar pra ficar tranquilo Porque eu quero ficar tranquilo e pegar meu barracão Eu quero pegar o barracão que tá ali na frente Na verdade tá na rota né, tá na frente do meu caminhão Vou pegar ele, por que que eu não vou pegar ele e chegou por outro maneiro ali Claro, é o lugar, é o lado do mapa que tava vindo menos gente Não o lado que não tinha nenhuma gente, todo lado vai ter gente E principalmente em barracão Vem cá minha senhora, vem cá minha senhora, vem que seja Cara 98, você tá vindo com um sniper pra cima de mim Olha, olha o que aconteceu aqui Aí eu fui movimentando, e aí deu capa E aí eu tava doida, adrenalina, ruxando e vai pro seu lobby Ô senhora, calma aí, beleza É que já tinha uma aqui, o mano ruxou Eu pensei em agachar a metralhadora, não funcionou rapaz Oh, ia ser bonito, duas kills aqui, tranquilo Mas é o seguinte, ali só apareceu gente Por causa, provavelmente, do barracão Eu sei disso, eu gosto de pegar a kill, meu irmão Gosto de vir ao toido tentando pegar o barracão Porque eu gosto de fazer kill, beleza Fazer kill aquela hora bem ali mesmo E, eles vêm Eu entrei lá, fiz uma kill, tá tranquilo Uma kill pra mim já tá bom demais Agora não quero mais encreca nenhuma Olha, tem um mano ali do lado Meu amigo, meu amigo Rapaz, eu quero aquela motinha ali Rapaz, se alguém deixou aquela motinha ali Eu vou me arriscar Ou a motinha vale muito a pena Eu não vou ficar com carro afibido não, beleza Porque, cara, a moto é o veículo com a micha Com a micha, é o melhor que tem Com a micha não tem jeito É o melhor pra se fugir Pra fazer aquilo Ah, é armadilha Deixa eu usar o safadinho Rapaz, o cara usando a personagem Que deixa o carro lento Rapaz, tu se orienta Rapaz, tu cria vergonha na cara Aqui é nóis, meu irmão Aqui é kawangamer Eu vou pegar desafiante Rapaz, desafiante 2 Bora Agora eu cheguei aqui nessa casinha O que eu quero fazer? Eu quero encontrar um lugar Pra eu esperar o gás Chegar, beleza? E esse lugar Pode ser que bora lutear Um lugar pra só cooperar Até o gás chegar Porque eu quero lutear Dentro do gás Lutear fora do gás É muito perigoso, meu amigo Eu não vou arriscar Eu tô perto do desafiante aqui Eu vou arriscar, meu irmão Perto do desafiante 2 Eu não vou arriscar Eu quero fazer uma partida Perfeita Eu não quero perder nenhum ponto E tem um mano vindo ali E, né, eu já fico assim Já não tô muito confortável Com você puxando aqui em nóis Beleza Pode ficar aqui nessa região Olha, olha a inversão dos caras de água Vocês vão tomar Agora vocês vieram na minha porta Na minha residência Então vai, vocês vão tomar, meu amigo Eu vou tirar vocês aqui da minha residência Rapaz Jogar ali uma bomba O cara tá cercado Coitado Coitado, meu amigo Eu não queria destacar Não, mas foi mal aí Mano, mas você Você tava no lugar errado Na hora errada Ai, cara E agora é você Você tava perseguindo outro Porque se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder Nenhum dos vídeos insanos E dar dicas Que eu posto aqui Todo dia Duas vezes por dia Às 12h30 e às 18h30 Todo dia Beleza O dia que faltar É porque eu fiquei com preguiça Não deu Beleza Olha essa trollagem O cara virou o passo Ah, não, cara Tem que só ir muito Só isso, miserável Caraca, o cara Meu amigo Eu não imaginava que funcionava tanto isso Eu nunca tinha feito isso De botar gelo Botar gelo na cara do cara E não ruxar Caraca, o cara virou Pensando que eu tava atrás Meu amigo Essa estratégia tem que usar mais, hein Tem que usar mais Pega e caiu certinho na isca, hein Ô, seu peixoto Caiu certinho na isca Beleza Três skills é melhor do que uma, né Tá, vamos com uma Mais duas Foi três É Agora pode-se dizer Que eu limpei Eu limpei meu jardim, né, cara Agora sim, velho Agora que a cara tá segura Beleza É o seguinte Eu tenho uma MP5 nível 3 Essa é a minha potência, rapaz Essa arma aqui Eu não posso perder de jeito Maneiro Essa arma aqui Pode me levar Pro Buia É uma das poucas Que tem a força De te levar pro Buia Até se você não joga bem Beleza Essa arma aqui 12 velha Qualquer outra 12 também Todas as 12 são muito fortes Menos a Spaz 12, né Menos a Spaz 12 A não ser que você seja A gente tá play A Spaz 12 é a melhor que tem Mas fora isso não Balbal Drogo Mindset Beleza Todas essas aí São também Tem força pra te levar No Buia De SMG Na minha opinião Só Essa daqui E essa daqui Ainda perde pra 12 Ainda perde pra 12 Você tem uma ideia Ainda perde pra 12 Uma Balbal Bem controlada Um cara que sabe jogar Ou faz um cara de MP5 nível 3 chorar Você não concorda comigo não? Comente aí Qual é que ganha? Qual é que ganha? Balbal nível 3 Ou MP5 nível 3 Balbal não Balbal Negócio de Balbal nível 3 12 velho nível 3 Ou MP5 nível 3 Ou Balbal Ou MP5 Beleza Comente aí Você acha Qual é o time que você é? 12 Ou SMG Olha o seguinte Agora que a gente vai Resetar o dano do gás Porque o gás Tá ficando longe E eu também não quero Ter muitas confusões Mas eu tô com uma habilidade Que aguenta Todos os gases Beleza Eu tô com uma habilidade Aquela que você já conhece Habilidade Full gás Eu uso essa habilidade Praticamente pra toda Estratégia Isso não quer dizer Que eu vou ficar no gás A partida toda Mas cara Ficar no gás É a cor mais segura A se fazer Beleza Hoje em dia no Free Fire É a cor mais segura E eu quero pegar Meu desafiante Bem aqui rapaz Quero pegar o desafiante Bem aqui Então vou Vou fazer tudo Que for preciso aqui Pra conseguir Chegar no Booyah Pra conseguir ganhar Muito ponto Beleza Pra conseguir pegar Meu desafiante 2 Bora lá Bora lá pra cima Meu amigo Olha o desafiante Que é até o desafiante 6 Cara Eu tô focado Eu tô focado Comente aí Se você tá focado Também Comente aí Calma Eu tô focado E comente Sua patente Qual patente Que você já está Que eu quero saber Bora pra cima Rapaz Aqui tem que ter ânimo Tem que Bora dominar Essa ranqueada Rapaz A gente consegue A gente consegue Eu cheguei nessa caixa Por que Por que caixa Nossa Eu já peguei 2 moedas de primeira Aqui não tem sorte Não menino Ah cara E aí Aqui O que eu mais gosto De pegar aqui É Item de capacete Beleza Que o item de capacete Normalmente não tem O engrossador de capacete Gosto de pegar também Muito inalador E kit de reparo Beleza Inalador Kit de reparo É Kit normal E tudo isso Se eu não tiver colete Eu vou pegar tudo ali Porque ali É o lugar mais fácil Pra você pegar um colete 3 E capa 3 Colete 4 é dificil Colete 4 Vou falar que ele é Ele é meio né O bichinho ele se acha Ele Ele não é mostrado não O bichinho é conservado Não aparece assim fácil não Beleza Não aparece assim fácil não Ele acha que ele é muito belo Pra dar as casas Então você tem que rodar bastante ali Pra aparecer um colete 4 Mas no nível 3 Aí sim Aí sim O nível 3 é só lá pro final da partida E muitas vezes no final da partida Você não tem tempo pra pegar a caixa Mas fica de olho Eu tô no gás Enquanto eu tô no gás Eu vou ficando forte Eu vou luteando Não tem ninguém me perseguindo Na verdade Apareceu um doido me perseguindo Esse cara não assiste o canal não Se assistisse o canal Sabia Que você Nunca deve Mexer Com alguém No gás Se você tiver no gás Você nunca deve mexer com alguém Ainda muito Ainda muito menos Se a pessoa tiver de carro Doido Desafiante 2 Beleza? Eu quero ver aí O tanto de gente que confia Outra gente que confia No desafiante 2 Nessa partida ainda Beleza A estratégia É basicamente Lutear Pra mim Pra mim Eu fico no gás Até eu chegar No loot Muito bom Até eu até falar Se chega Não quero mais Não preciso mais de loot Aí eu saio do gás Beleza? Depois que eu falar Chega Não preciso mais de loot Aí eu vaso Beleza? E aí sim Beleza? Cara, eu falo muito Beleza Foi mal aí Beleza? Desculpa aí Porque é Preciso de livrar Eu quero me livrar Mas é difícil Olha Então Tirando dois caras Tentando no gás Agora chegou o momento Da malandragem Agora chegou o momento De fazer kill Mas eu acabei Tendo uma enrascada Aí o cara Me meteu um bom Por isso que eu te falei Quando o gás estiver chegando Vai mexer com os outros Cara Cai na minha própria Mardinha Beleza Qual quantos pontos É pra desafiar Nt2? Eu não sei Calma Ainda não apareceu No vídeo passado Eu peguei a Nt2 Você vai clicar No vídeo que está na sua tela Daqui a pouco Mas bora ver Agora Eu vi Desafiante 2 Já faz bora pra cima Agora Clica nesse Calma Calma Eu tenho que mostrar aqui Tô na posição 5929 E mais um pouco Pra subir Pra desafio 23 Clica nesse Na sua tela Que lá eu pego Elite Duas estrelas É só subindo Bora pra cima Clica aí Tô indo pra lá Fui Tchau 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 Tchau